A alegria, dignidade, prosperidade a você que nos assiste neste momento no smartphone, na TV e também na tela do seu computador. Muito prazer, eu sou Ednilson Gomes e esse é o canal Melhor Do Que Bom, que mostra o brilhante trabalho dos feirantes nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Nesse dia 27 de novembro de 2022, Dia do Técnico de Segurança do Trabalho e Dia Nacional de Combate ao Câncer. Nós estamos aqui nesta rua, aqui na Vila Nova Cachoeirinha para mostrar mais um belo trabalho dos feirantes aqui. Já tem pastel ali com partura na sua tela, mostrar aqui o brilhante trabalho dos feirantes aqui, como a gente sempre faz aqui no nosso canal Melhor Do Que Bom. Você é o nosso convidado a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso excelente trabalho aqui. Estamos nas ruas dos Patis, na Vila Nova Cachoeirinha, aqui na querida Zona Norte de São Paulo. A última feira que estivemos foi também aqui na Zona Norte de São Paulo, uma rua que eu esqueci o nome agora, mas é no Emílio, aqui muito próximo, aqui desta onde estamos agora. Olha a bela banca aqui de flores do nosso amigo aqui. Tudo bem? Muito bom dia. Posso te mostrar aqui no vídeo? Que bom, que espetacular aqui. Começa ou não? Muito bom dia. Gilberto. Gilberto, seu Gilberto. Todo domingão aqui nesta feira maravilhosa? Está certo. Segunda-feira descanse um pouco ou já vai para o Seasa? Não, já vai para o Seasa. Já vai para o Seasa. Terça-feira, quarta e quinta, o senhor está onde? Pode convidar as pessoas para o seu endereço. É terça no Emílio, quarta-feira ali no Emílio, tem terapia aqui no Inílio, sexta no Emílio de novo, e sábado no Emílio de novo. E sábado no Emílio de novo, aqui na Zona Norte, aqui em volta da Vila Nova Cachoeirinha, não é mesmo? Isso, certo. Está certo. Quer falar os preços de algumas plantas, as qualidades, as funções de cada um aí? Por favor, fica à vontade. Essa lindeza aqui, por exemplo, ela se adapta melhor a onde? É na sombra. Na sombra, né? É mesmo. Tem um nome dessa aqui. É de Lila Rapaz. É mesmo. Rapaz. E essa aqui, essa aqui? Essa é pimenta. Essa é pimenta? Para comer mesmo? É da rabaneira, é mexicano. É mesmo. Você pode cultivar. Mas, rapaz, isso aqui é uma belezura, né? Posso pegar aqui, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui, dá licença aqui. Olha que coisa linda. Essa aqui, como é que chama essa aqui? É cravinha. É mesmo. Pode ser usada no apartamento, na área urbana, no campo, né? Que coisa linda, que maravilha. R$ 3,00 cada uma, né? Está o preço aqui da planta dele. Que coisa linda, maravilhosa. Estou mostrando aqui para a nininha da esposa do Genildo Souza, lá do canal Sertão Sincero, lá de Mirandiba, em Pernambuco. Eles pediram para ver aqui essas plantas maravilhosas aqui. Que coisa linda aqui. E essa aqui tem aquele cheiro maravilhoso, né? Essa aqui é o... Essa é a ruta. A ruta, a famosa ruta, né? Está quanto o potinho? O sai dez reais do vaso. Sai dez reais do vaso aqui, né? Está certo aqui. Tem alguma outra que é melhor para o campo, outra que é melhor para a cidade ou não? Não, mas tem plantas assim para sombra e para sol, né? Aham. Em geral, né? Está certo. E essa lindona aqui? Essa é a orquídea, né? A orquídea, né? Está quanto esse? É cima de ouro. Sai 35. 35. Esse pote já pronto, já, né? Esse pote fica em direção da palha. Está certo. E essa aqui bonitona aqui, essa amarelinha aqui, olha que coisa linda, hein? Olha o preço que está aqui, olha. Que coisa linda. 35 também. Que maravilha, viu? Que maravilha, que maravilha. Tem aqui. E essas aqui, hein? Olha que coisa maravilhosa, hein? Olha só. Quanto está esse bonitão aqui? Esse aí cinco reais de qualquer vaso. Esse lembra do sertão, né? É, cacto e suculento. É o cacto e a suculento, né? Qualquer um aqui desses potinhos é... Qualquer um deles é cinco reais. Cinco reais. Que lindo, que lindo, que maravilha. Você encontra esse espetáculo aqui todas as feiras aí que ele passou o endereço, que saiu ao longo da semana na Zona Norte de São Paulo. Venha comprar aí nesse domingão aqui na Vila Nova Cachoeirinha. Na querida Vila Nova Cachoeirinha. Você encontra esse espetáculo aqui, né? Do senhor aqui que nos atendeu aqui gentilmente aqui nessa banca maravilhosa aqui. Essa aqui é mais para... Para... Para o ambiente interno. Para o ambiente interno, né? É verdade. Está certo. Está quanto também? Essa é vinte reais a muda. Vinte reais a muda. Já pronta aí, já colocou ali no chão, já pegou, né? Nossa, o que ia fazer aqui? Está uma certa, que maravilha, hein? Muito bonito, né? Essa aqui? Essa é uma vinte. Está quanto ela? Essa está trinta reais. Trinta reais. Que maravilha. Essa se adapta em qualquer lugar, na alvana, na zona rural, né? Está, sim, é. Mais para a sombra. Está certo, está certo. E essa bonitona do lado do senhor aí? Esse é a tagete. Está certo, está quanto? É, está aí três reais a muda. Três reais a muda. Esse é mais para sol, né? Para a jardim. Hum, está certo. Que maravilha. Muito bonito aqui a banca do senhor aqui. Muito maravilhosa mesmo. E essa bonitona aqui, vermelhinha, olha o preço aqui, ó. Vinte reais. Que coisa linda, que maravilha. Que coisa maravilhosa, viu? Muito bonito, muito bonito aqui. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui na nossa gravação, tá? Te desejar aí toda a sorte do mundo aí e deixar um forte abraço a você e muito obrigado pela sua participação, tá bom? E Deus te abençoe. Amém. Vamos em frente, seguindo aqui, mostrando o belo trabalho aqui dos feirantes. Já começamos bem aqui mostrando o trabalho. É uma feira que não é tão longa, mas é recheadona de frutas frescas, legumes, hortaliças e outros serviços, como você pode ver aqui na nossa gravação. Vamos em frente mostrando aqui o belo trabalho dos feirantes. Você que está nos acompanhando, é um prazer imenso de ver, te receber aqui neste canal. É o canal que mostra o brilhante trabalho dos feirantes nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Você que não é inscrito, eu convido a se inscrever, fazer a sua inscrição e nos acompanhar aqui neste canal que é brilhante, que é maravilhoso aqui na querida Zona Norte de São Paulo. Não é mesmo, Kennedy? Já começamos bem ali falando com o homem ali e você faz um tempo que não participa aqui, hein, Kennedy? Que maravilha, que maravilha. E aí, está gostando? Sim. Já começou bem, né? Sim. Quer mandar aquele abraço para alguém, para a editora do canal? Fica aqui para pegar você, para sair do sol. Um abraço para a editora. Manda um abraço para o Genildo Souza aí. Fala, Genildo Souza, eu sou o Kennedy. Fala, pode falar para ele. Um abraço para o Genildo Souza? É lá de Pernambuco, de Mirandiba, sabe? É o homem dos abraços. Ah. É. Fala, eu sou o Kennedy, Genildão. Eu sou o Kennedy. E o Rick? Cadê o Rick? Está em casa. Está em casa? É. Está certo. E você hoje aqui, faz um tempinho que você participou, né? Sim. Você participou na última feira e foi aqui na Zona Norte, né? Ué. Aqui também na Vila Nova Cachoeirinha, não é mesmo? Sim. E também no domingo, não é mesmo? Acho que foi. E o Kelvin? Está contigo hoje? Fala aí, Kelvin, tudo bem? Calv. É, o Kelvin está aqui também. O editor do canal, né? Agora, você chamou ele de tampinha num shot que a gente fez lá. Você lembra? Não. Kennedy do céu, chamou. Você falou, o editor é um tampinha. E agora, como é que fica? Está difícil. É difícil, hein? Ô, Kennedy, convida as pessoas para se inscrever no canal. Se inscreva no canal e deixa o like. Fala mais alto aí. Se inscreva no canal e deixa o like. E compartilha aí, né? É. O canal está bonito, não está não? Sim. Está gostando? Sim, bastante. Maravilhoso, né? Sim. Quer deixar mais um abraço? Mandar um recado para alguém? Um abraço para o Kelvin, o Rick. Isso. Tá certo. E a editora, né? É. A editora é uma gata, não é mesmo? Eu também não. Você conhece muito bem a editora? Conheço. Tá certo. Vamos em frente, então, mostrando mais um belo trabalho dos feirantes por aqui. Tem, valeu, Kennedy, tem banana já na sua tela aqui. Espetacular os preços fixados aqui das bananas do nosso amigo aqui na Vila Nova, Cachoeirinha, na queridona Zona Norte de São Paulo. Os preços fixadão para você saber o que quer e quanto vai pagar. Já está por aqui o ventinho batendo já ali, escondendo os preços, né? Mas está aqui fixado para você analisar. Muito bom dia, tudo bem? Posso te mostrar aqui no vídeo? Posso te mostrar aqui nesse vídeo? Que maravilha. Como é seu nome, meu amigo? Sou o Carlos. Sou o Carlos. Além dessa feira bonita aqui no Domingão, ter essa quarta e quinta você vai estar onde? É, na região aqui. Na região? Terça é Santa Cruz, já vi Santa Cruz. Aham. Na quarta é no Peri. Lá no Santa Cruz, lá, acho que eu já estive lá, né? Acho que eu já estive lá, maravilhoso, é lá. Posso uma penha Brasil. Isso, maravilhoso, é verdade, eu estive lá. E quinta, sexta, sábado, pode falar seus endereços todos se você quiser. É, estamos próximo, tudo próximo. Tudo próximo aqui da Zona Norte, Leste. Zona Norte. Zona Norte. Zona Norte geral, tá? É verdade, é verdade, é que eu estive na Zona Leste e fico só na cabeça. Mas aqui na Zona, na querida Zona Norte de São Paulo, na última que eu gravei foi aqui pertinho, aqui no Imirim, aqui, numa feira lá, foi maravilhoso. É, na sexta também nós estamos lá no Imirim. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aí, que Deus te abençoe, tá? Amém. Vamos em frente, mostrando o belo trabalho, beleza? Aqui o preço da banana aqui, do nosso amigo Fic, só dá um pra você analisar o preço e qualidade aqui no nosso dos produtos. Se inscreva, curta, comenta o nosso trabalho aí, que tá brilhante, mostrando o trabalho dos feirantes nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Quero mandar um abraço a todos lá da Zona Leste, onde fizemos lá ótimas gravações, não é mesmo? Por isso até ficou na lembrança ali. Fizemos gravações também excelentes na Zona Sul de São Paulo. belíssimas gravações na Zona Oeste e gravações maravilhosas aqui na gostosona maravilhosa Zona Norte de São Paulo. As maiores e melhores gravações talvez estejam aqui na Zona Norte de São Paulo. Você comprova aí no nosso canal, tem ótimas gravações na Zona Norte de São Paulo. E ali na rua que o rapaz já acabou de falar ali, no Jardim Santa Cruz, é uma feira gigantesca, linda, maravilhosa, né? Fica ali próximo ao Perialto, já estive lá, ela acontece todas as terças-feiras lá, uma bela feira maravilhosa. E você é o convidado aqui da Zona Norte a estar lá todas as terças, visitando esses feirantes brilhantes lá no Jardim Santa Cruz, na Zona Norte de São Paulo, na rua Monte São Martim, uma bela feira, brilhantona, maravilhosa. E você deve visitá-los lá todas as terças-feiras lá no Jardim Santa Cruz. Vamos em frente mostrando o belo trabalho, clientes comprando aqui os preços fixados ali dos nossos amigos aqui. Deixa ele atender as suas clientes e a gente vai seguindo, mostrando aqui o belo trabalho dos clientes, dos feirantes aqui atendendo os seus clientes aqui nesta bela feira livre na Zona Norte de São Paulo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa aqui do nosso amigo aqui, né? Os preços daqui, muito, não precisa nem incomodá-los ali para perguntar o preço que está aqui, ó. E a qualidade do seu produto está aqui, ó, como você pode ver, que coisa linda, que coisa gostosa e maravilhosa nesta bela feira livre na querida Zona Norte de São Paulo. A banquinha aqui do nosso amigo é uma feira, fica aqui na Zona Norte de São Paulo próximo, o terminal Cachoeirinha não está tão longe daqui, descendo um pouco aqui, eu acho que você já encontra, né? E a gente está aqui mostrando o belo trabalho desses feirantes por aqui. E aí, Kennedy, tem alguma coisa para dizer, Kennedy? Pode se aproximar aí, Kennedy, fica à vontade. Olha só a pimenta aqui. Tudo bem, meu amigo? Beleza. Eita, que maravilha. Como é o seu nome? Muito bom dia. José. Seu José. Todo domingão nessa bela feira aqui? Graças a Deus. É o nosso ritual de trabalho. Esta feira aqui na Rua dos Patios aqui, ela não é tão antiga ou eu estou errado? Ela é antiga já, tem bastante tempo. Eu não sei quanto tempo tem, mas tem bastante tempo. Ah, tá certo, tá certo. E nesse domingo aqui, terça-feira, quarta, quinta, você vai estar onde com essa banca bonita aí? Hoje, domingo, hoje eu estou aqui. Aham. Terça-feira para o Nasperdiz. Aham. Quarta, não passo. Quinta também nasperdiz. Sexta aqui no Emirim. Certo. Sábado aqui em cima na bancária. Aham. E domingo aqui. Domingão aqui. Tá certo. É, todo dia tem feira. Tá certo, que maravilha. Uma bela feira, nesse domingão, sol para cada um. Está indo aí por volta de onze e meia, onze e quarenta. E daqui a ter duas, duas e meia, tem muito chão ainda, né? Tem muito chão, até duas e meia tem chão. Duas e meia, isso falou a verdade. Tá certo. Eu agradeço demais a sua participação e sucesso no seu trabalho, tá bom? Amém, obrigado. Visite o nosso canal e se inscreva, que está muito bonito. Quer deixar aquele abraço para alguém aqui no estado, em outro município, em outro país? Pode mandar. Um abração para toda a nação brasileira que frequenta e que faz compra na feira. Tá certo. Que não abandonou o hábito de comprar coisas frescas na feira. Verdade. É tudo fresquinho, parece que às vezes eu falo nos vídeos, parece que a roça saiu da roça aqui do lado, né? E veio para a banca, né? É impressionante, né? E vocês expõem as bancas quatro da manhã, até duas, duas e meia da tarde, três da tarde, com sal, com chuva, não interessa, né? Vai mescrando, vai retirando o que vai murchando, colocando uma coisa mais nova. Tá certo, é isso mesmo. Tá certo. Que Deus te abençoe, tá? Vamos em frente mostrando aqui o belo trabalho deles aqui, a gente agradece demais a participação aqui dos nossos amigos aí, já está atendendo o seu cliente ali, o preço do alho já foi mostrado aqui, a gente segue mostrando aqui o trabalho brilhante dos feirantes na zona norte de São Paulo. Abraço de novo aí para... Genildo Sousa lá de Mirandiba. É o homem dos abraços, ela abraça tudo e todos do canalzão lá, sertão, sincero, é espetacular, né? E a gente segue mostrando aqui mais um pouco o trabalho brilhante dos feirantes. Tem um tomate aqui, deixa os clientes comprar ali os seus tomates brilhantes, maravilhosos. E a gente segue aqui mostrando... Você viu, Kennedy, que a feira é grande? Você achou que era só lá naquele começo, né? Ela desce aqui, olha, ela é grande, ela é gigantona. Os preços aqui, fixadão, bacias aqui de beterraba. E a gente segue mostrando aqui o excelente trabalho brilhante dos feirantes. Repoio com força aqui, né, rapaz? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que você disse, Kennedy? Pequena, né? Ela é grande, ela estica aqui, vai até lá embaixo, perto da cachoeirinha. É uma bela feira aqui, maravilhosa, que excelente. Tá gostando, Kelvin? Quer mandar aquele abraço pra alguém, Kelvin? Abraço pra editora. Abraço pra editora. Você conhece também a editora, hein? Sou esse. Ai, que maravilha. A editora é conhecidona, né, meu? Tá certo. Tudo bem, meu amigo? Vamos em frente mostrando o belo trabalho dele. O rapaz tá aqui com a sua alface fresca, maravilhosa aqui, ó. Contando os preços do nosso amigo aqui, fixadão aqui. É só sair de casa, vir comprar neste domingão de só um sol para cada um. Nesse domingo aqui na Zona Norte de São Paulo. Tá gostoso, tá maravilhoso. Olha ele aqui, ó, queimando as nossas cabeças. Tá brilhantando esse domingo, dia 27 de novembro de 2022. Vamos em frente mostrando mais de um belo trabalho deles aqui. Maravilhoso, é brilhante. Kelvin, pode falar alguma coisa, tá? Eu sou falante mesmo. Você pode falar quando quiser também. E a gente segue mostrando aqui o limão tai chi do nosso amigo com os preços fixados. Deixa ele atender o seu cliente ali. E a gente segue mostrando manga aqui, a palme, né? Palme. Que maravilha, que doçura. Olha o mamão aqui, o mamãozão. Esse é o Formosa, delicioso, Formosa da Bahia. Se é o mamão, é bom. Imagina ele sendo da Bahia. É melhor ainda. É ou não é Genildo Souza? Eita, meu caro Genildo Souza. Ele que... Olha, tem tomate ali também do nosso amigo. Vamos mostrar um pouco de tomate, né? A gente... A banca aqui do nosso amigo aqui é linda, maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa, né? Esteja aqui nos domingos para comprar com essa turma aqui, interagir com o feirante, esticar as pernas, né? Adquirir saúde. Kelvin, sabe que caminhar um pouco nesse sol é saúde, né? Sim. É gostoso, né? É verdade. Você anda, você conversa com o feirante, compra frutas frescas, legumes, hortaliças, peixes, chama-água, conversa, né? Traga uma ideia. É só o fato de você vir à feira, você já adquire saúde. Se você levar esses produtos frescos e maravilhosos, ainda melhor, ainda mais saúde, você levará das feiras livres por aqui. O tomate está aí, tem bastante preço. Eu vou mostrar pelo menos os preços aqui, né? Que as pessoas adoram ver preço, sabia? Ah, você não mostrou o preço, o que é que é que é? O preço está aqui, ó. Os preços sempre fixados dos nossos amigos feirantes, para você não ter dúvida do que você quer e quanto você vai pagar. Eita, olha lá, lá no fundão você vê ali, ó. Jardim Perialto, lá em cima, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Espetáculo de feira e a banca do nosso amigo aqui é brilhante, é maravilhosa. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Eita, que maravilha. Deixa ele atender o seu cliente ali e vamos seguindo, vamos seguindo. Olha aqui, mais morango aqui, ó. Os morangos de Atibaia, que coisa gostosa. Abraço para todos de Atibaia, aqui em São Paulo, não é mesmo? Uma bela banca maravilhosa, todos os domingos aqui, exposta, te esperando nesta feira livre. O Kennedy, deixa eu ver com o nosso amigo aí, ele não participou, mas ele foi bastante simpático conosco, mostrando a sua banca aqui, ó. Olha o melão, o Genildão Souza, meu amigo. Olha o melão, olha o melão aqui, meu caro amigo Genildo Souza. Vamos em frente, mostrando o abacate também do nosso amigo. Qualidade lá em cima dos produtos aqui do nosso amigo aqui nessa banca, nessa bela banca aqui, mais melão aqui, ó. É a qualidade aqui dos nossos produtos, dos produtos do nosso amigo aqui. Vamos em frente, olha o rapaz, está anunciando ali no gogó, viu? Olha o pedaço da manecinha do nosso amigo aqui, ó. Que coisa, doçura, que doçura, que maravilha. E a gente segue mostrando o trabalho brilhante, fantástico, dos feirantes por aqui. Gosta de abacaxi, Kennedy? Com esse calor, cai bem, não é mesmo? É. Que maravilha, Kennedy. Tem alguma coisa a mais, lembrou de alguma coisa a mais, Kennedy? Não lembrou de nada? Eita, calqueava. E aí, meu amigão, tudo bem? Eita, rapaz, convida as pessoas para essa feira brilhante aqui, moço. Que lê, que lê. Vem, três quadros, três quadros. Terça-feira você está onde com essa barca bonita aí, rapaz? Dia terça? Terça, quarta, quinta, sexta. Longe, longe, longe. Muito longe. Tá certo. Começa o nome. Quero, me deu, sei. Estou procurado. Eita, então vamos mostrar o quiabo do nosso amigo, né? Olha a varde aqui do nosso amigo. Olha aqui, olha que coisa maravilhosa. Eita, que maravilha. Vamos mostrar os produtos dos nossos produtos aqui. Olha o Giló. Você está comprando quase para assustar a casa, Diceu? Olha o de seu. Não, daqui a pouco eu vou. A mandioca aqui, que lindo pacotão da mandioca do nosso amigo, né? Daqui a pouco eu vou em casa. O pacote já prontinho aqui para as senhoras já pegar e já levar. Que coisa maravilhosa, como você pode ver aqui na nossa gravação. Quatro reais o pacote desta mandioca brilhante e maravilhosa aqui no nosso trabalho aqui. E aí, Kelvin? Certinho, Kelvin? Que maravilha. Olha a laranja. Pera, né, Kelvin? Que doçura, que maravilha, né? A moça está comprando aqui, faz muito bem. Já veio na Feira Livre e está comprando aqui esse dia brilhante, maravilhoso, na Zona Norte de São Paulo. Mais melancia aqui, a cada pedaço, né? Está aqui o preço, cinco reais. Com esse calor, cai muito bem, né? Uma melancia. Frutas frescas, legumes, hortaliças e muita coisa boa tem por aqui nesta Feira Brilhantona. Eu esqueci o nome da Feira da Rua que nós estivemos. Não, essa não, a Rua do Patiz aqui, mas a que eu estive aqui no Emirim é o nome da rua. Tudo bem com você? Posso te mostrar aqui no vídeo também? Que maravilha, rapaz. Convida as pessoas para essa Feira Brilhante aí, moça. Vem comprar meu alho que é bonito, meus temperos. Vem para a Feira, essa é a melhor Feira. Rua dos Patiz, até duas das meias da tarde aqui. Só duas, moça. Até as duas, né? Até as duas. E como é seu nome? Thaísa. Thaísa, que nome bonito. Obrigada. E a partir de terça-feira, quarta, quinta, você está onde com essa banca bonita aí? Eu só trabalho de final de semana. Só o final de semana? Seja sábado e domingo. Está certo. Sábado está onde? Sábado eu estou lá no Orpo. Ah, no Orpo Florestal. Aqui perto também, né? Está certo. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso no seu trabalho, tá bom? Mostrar os produtos dela aqui que falou conosco gentilmente, o tempero aqui da nossa amiga. É domingão, venha comprar aqui. Venha visitar o pessoal nesta feira livre aqui na rua dos Patiz aqui, na Vila Nova Cachoeirinha. Venha visitar, comprar com essa turma bonita aqui da Zona Norte de São Paulo. É um prazer imenso estar gravando, mostrando o belo trabalho dos feirantes. A gente faz isso com muita dedicação, com muito carinho. Tem muitas gravações aí em todas as regiões de São Paulo. Você comprova aí visitando e se inscrevendo no nosso canal maravilhoso. Muito obrigado, moça. Que Deus te abençoe aí. Obrigada. Como que é o nome do canal? A Ciguela aí, por gentileza, Kelvin. Vamos em frente mostrando o belo trabalho. Mais tomate aqui. Que qualidade maravilhosa aqui do tomate do nosso amigo. Está aqui o preço fixadão aqui do tomate, né? Quero também deixar um abraço a uma pessoa que está sempre nos acompanhando aí no canal. É Regilda Conceição, né? A nordestina da roça. Ela está sempre nos acompanhando. Tem um canal também que ela faz lá direto do estado do Ceará, né mesmo? E a gente segue mostrando o brilhante trabalho dos feirantes por aqui. Esses preços lindões bem colocados aqui pela turma. É muito bonito, não é mesmo? Olha isso aí, ó. Qualidade, variedade e bom preço. Que maravilha, ervilha. Que delicioso. Mas tem direito. Essa maneira de colocar os preços aí fixados para você, né? Para você analisar a qualidade dos seus produtos. Já ter certeza ali de quanto você vai pagar. Tudo bem, meu amigo? Quanto ganha para filmar? Quanto ganha para... Eita, eu não ganho nada. Eu não ganho nada. Você não ganha nada. Se você não ganhasse nada, você estava filmando. Eu faço... Se ele não ganhasse nada, ele ia estar filmando. Se ele não ganhasse nada, ele ia estar perdendo tempo aqui. Se ele não ganhasse nada. Eu faço totalmente de graça. É. As pessoas confundem que você está aqui e está multimilionário, né? As pessoas têm essa ideia, né? Engraçado, né? Mas não se sabe que você grava às vezes. Eu não gosto de pedir nada a ninguém. Tudo bem, meu amigo? Não gosto de pedir nada a ninguém, mas... Vou te contar, viu? Não vou entrar em detalhes, não. Mas... É, assim, a maioria das pessoas, você quer participar, as pessoas... Você desloca de longe pra caramba. Às vezes eu vou lá na Zona Leste, venho quase no litoral mostrar o trabalho dos feirantes. Tem participação brilhante, maravilhosa. A grande maioria são receptivos, gostam demais, né? Outros ali são mais arrogantes, ignorantes. Igual o rapaz ali. Eu não ganho nenhum centavo para fazer isso. Aliás, muitas vezes eu vou gravar, nem café da manhã eu também, né? E às vezes você tem que ouvir algumas coisas. É um saco. Mas... É isso aí. Mas a gente segue mostrando. Mas eu agradeço os feirantes que participam de maneira... De maneira... Gentil, né? São muitos, são a grande maioria. Eu estou lá divulgando o trabalho deles. Divulgo as feiras, divulgo os endereços, os bairros. Acaba sendo uma divulgação boa aí. E a gente tem muitas gravações ótimas aí no canal. Você pode comprovar isso aí, né? E eu faço isso na zona leste, zona norte, zona sul, zona oeste. Gravei muitas, fiz muitas gravações ótimas aí. E vira e mexe, tem um ou outro ali que não participa, não colabora com nada. E ainda critica você, critica o teu trabalho. Não é mesmo, meu amigo? E acha que você está rico, está milionário e tudo bem? Beleza, bom dia. Eita, você já participou conosco já, né? É, eu estava vendo o vídeo hoje. Foi com ele aqui, então. É mesmo? Foi com ele. E aí, queridão, não morre mais. É verdade, você é fantástico, viu? E aí, na paz, tranquilo? Na paz. E aí, galera? E aí, pessoal do canal? Melhor agora. Não deixa eu te seguir, não. O cara é gente da gente, hein? Melhor agora é te vendo aqui, viu? É nóis, irmão. O rapaz ali falou um monte de besteira ali, mas... Não, sempre tem. Mas sempre tem. Mas eu agradeço demais você e outros aí, tá? E aí, deixa eu estragar seu dia, não, irmão? Não vai mesmo, não. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. É, eu faço por você e por pessoas igual a você aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos em frente. A banca dele é brilhante, é maravilhosa, né? A gente segue mostrando o belo trabalho aqui dos feirantes por aqui. Vamos em frente mostrando o trabalho do nosso... É isso mesmo, é o Gugu Part 2, né? E o Getúlio, cadê o Getulão? Oi? O Getúlio. Gugu e Getúlio, é... Cadê? Eu lembro dele. Ele tá na outra feira. É mesmo, hoje a gente tá separado. Tá certo. Mas é isso aí. Dá um abraço nele lá, viu? Pode deixar, pode já conduzir. Valeu. Um abração, viu? Valeu. Valeu, muito obrigado. Vamos em frente aí mostrando o trabalho. É o Gugu e o Getúlio, eles participaram, né? Foi brilhante a participação deles no nosso vídeo, no nome, no nosso trabalho. Aqui no YouTube você tem que pedir as coisas pra se inscrever. Eu não gosto nem de pedir nada. Pra você ter ideia, uma vez eu vim a pé lá do Museu do Ipiranga até a Zona Norte de São Paulo, até a Vila Penteado. Aqui você não pediu uma carona. Eu não consigo pedir nada a ninguém. Consigo pedir nada. Pra você que é de São Paulo, você sabe de onde eu tô falando. Pra você que não é, pesquisa onde fica o Museu do Ipiranga e a Vila Penteado na Zona Norte de São Paulo. Eu vim a pé. Exatamente porque eu não tinha nem passagem no bilhete único pra pagar a passagem. Então quando você ouve o sujeito falando besteira, você dá um pouco de raiva. Sabe que eu faço isso aqui. Não ganho um centavo. Eu nunca ganhei pra fazer isso aqui. Faço de coração e faço bem. Faço muito bem. Essa é a grande verdade. Então vamos em frente mostrando aqui o belo trabalho. Eu agradeço os feirantes que participam de maneira gentil, educada. E a gente segue em frente aí. Então, como eu falei, não consigo pedir porra nenhuma a ninguém. E eu tenho que pedir o like, pedir pra se inscrever, pedir pra compartilhar. Já acho que é demais, entendeu? Então, é assim. Vamos em frente mostrando. Quero mandar um abraço aqui a proprietários, diretores, fornecedores, colaboradores, funcionários e clientes da mão de álcool. Parabéns e obrigado por lutar pela porra deste país. Vamos em frente mostrando aqui o trabalho de todos vocês. Quer saber mais? Acesse www.mondial.com.br Vamos em frente mostrando o belo trabalho desses feirantes por aqui. Foi ótimas gravações na zona norte, zona leste, zona oeste, zona sul, zona oeste. E você comprova aí no nosso canal aí que já fizemos excelentes gravações. Visite lá cada gravação melhor do que a outra. Cada gravação divulgando o trabalho dos feirantes, de todos os feirantes de todas as partes de São Paulo. Agradeço, reforço o meu agradecimento a todos que participam. Todos que nos recebem gentilmente nos seus vídeos, nas suas bancas, nas suas ruas. Os feirantes são fantásticos. Coloca suas bancas ali às quatro da manhã e vai até duas, duas e meia, três da tarde por toda a cidade de São Paulo. Você será muito bem-vindo a todas as feiras livres da cidade de São Paulo. Este é o canal Melhor Do Que Bom. Gratidão pela sua atenção.